Fala galera do canal Tresqueiros, começando mais um vídeo de unboxing aí de fingerboard pra vocês. Hoje a gente tem uma caixa imensa, já não consigo nem pegar ela direito, eles tão grandes, olha isso. Olha o tamanho desse fingerboard, olha o tamanho dessa cara, eu realmente não sei o que pode ser aqui. Vamos abrir aqui sem enrolação, né? Nossa, ela já tava sem aberta na verdade. Mano, eu não sei se, eu não sei o que eu faço pra vocês conseguirem me ver, tem muito jornal. Então antes da gente começar esse unboxing, queria que você passasse lá na loja dos caras, né? Vou deixar aqui na descrição, a gente tem cupom de desconto também, aí que você pode ganhar brindes. Eu não sei se o brinde mudou, né? Mas da última vez era uma caneca. Pode ganhar canecas, olha só. Canecas ganham em loja. Mano, eu acho que eu já sei qual é o bagulho. Meu Deus, é muito maior do que eu tava imaginando. Lógico, nessa caixa grande já dava pra perceber que era imensa. Veio outra caneca aqui. Essa é do Digo. Presente. Esse obstáculo é muito grande. Muito grande. Veio mais um skate, mas eu não vou montar esse aqui não, vou só ver o que que é, na verdade. Eu já tenho esse aqui do Deadpool, que eu fiz da última vez, ó. Se você não viu o último unboxing, que na verdade foi o primeiro, vê lá que é muito maneiro. Temos esse fingerboard aqui do Deadpool, tem outro ali do Homem-Aranha na caixa ali. Tudo do outro unboxing, teve muita coisa, muita coisa mesmo. Ela é muito grande. E veio outra parada aqui também. E esse outro obstáculo, que nem é um obstáculo, na verdade. Eu tenho isso aqui já. Olha isso aqui. É um expositor de fingerboards. É literalmente um pau que você bota os fingerboards assim. E fica bonito. Vamos botar aqui, pode fazer o teste. Aí tu bota e ele fica aqui bonitinho. Dá pra você botar cinco fingerboards aqui e eles ficam lá bonitinhos. Eu já tenho um ali, depois eu vou mostrar pra vocês. Não, mentira, eu não vou mostrar não. Vai dar uma preguiça de ver até ali. Vamos abrir aqui. Vamos ver qual que é o desenho que a gente tem aqui. Nossa, que irado. É roxo. E maneiro. É a madeira roxa. Olha. Vê se vocês conseguem ver aí sem refletir nessa luz. Dá pra ver? Tá muito maneiro, mano. Ele é colorido. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem melhor. Pra eu ver melhor também, né? Nossa, muito bom mesmo. Aí, na moral. Qualidade. E9 é brabo, mano. Eu acho que é a melhor marca de fingerboards que tem no Brasil aí, mano. Não tem outra que chega nem perto. Olha que brabo. Tá pegando maneiro? Irado. Irado, né? Lembrando que você pode pedir já o skate montado, né? Eu gosto de virar as peças assim, porque aí eu mudo o que eu quero. Mas você pode pedir o seu skate montado. Você escolhe lá. Ele todo montado. Você escolhe as peças, não sei. Pede pra montar. Temos aqui também vários adesivos. Vários adesivos da E9. Se você não deixou o seu like até agora, deixa agora. Esse obstáculo aqui é muito grande. Eu não vou conseguir nem tirar isso daqui. Caralho! É muito grande! Tirar essa caixa daqui. É uma bolhisa. É gigante! Peraí que eu tô... Eu não sei o que fazer. Mano, olha o tamanho. Onde é que eu vou guardar isso, cara? É muito gigante. Grava essa caixa aqui. Eu tô tentando botar ela aqui. Olha o tamanho disso daqui. Olha isso. Grava de todos os ângulos pra vocês terem a noção do quão imenso que é isso. Olha isso. O fingerboard é desse tamanho. Muito gigante! Ia ser irado encher isso aqui de adesivo, né? É muito maneiro. Vamos fazer um test drive aqui. Mano, ela é muito satisfatória. Muito boa, lisinha. Gostozinha de passar a mão também. Eu não sei o que eu vou fazer com isso aqui. Eu vou deixar, mas vou ter que deixar aqui em cima da mesa, né? Eu não tenho onde guardar isso. Eu tenho muito obstáculo já. Eu já fiz vídeo com todos os meus obstáculos e eu devo ter o quê? Uns 30, né? Gigantes também. Só que esse aqui é o maior de todos. Esse aqui é a escada. Tem uma escada aqui imensa também com o irmãozinho. Mas olha isso, cara. Eu tô surpreso. Porque você olha no site, você pensa, tá? É grande. Essa é uma coisa que é imensa. Tentar mandar umas manobras aí pra vocês. Eu não ando em transição de fingerboard por rampa, porque eu não tenho, né? Só tenho uma rampa. E a minha irmã quebrou. Quebrou esse ferro aqui, descolou, mas eu colhei de novo. E é isso. Tentar mandar umas manobras aí pra vocês. Não acho, não sei se vai ter manobra muito pesada. Vai ser mais rolé, assim. Não vou ver o que eu consigo fazer aqui. Aproveita as manobras aí, deixa o like, se inscreve no canal, faz tudo isso aí. Eu vou voltar aqui depois das manobras pra dizer o que eu achei dessa pista. E é isso. Vamos começar. Tem, tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Se você souber popar alto, porque ela é bem alta, olha isso. É bem alta. Tipo, a minha mão inteira. Vale bastante a pena você comprar, se você gosta de rampa, assim, de coisas grandes, né? Só que você tem que ter espaço na sua casa, né? Pra guardar isso aqui, porque é realmente muito grande. Você tem que ter alguma gaveta, algum lugar. Ou deixar na mesa mesmo. Se você tiver alguma mesa pra fingerboard, ou mesmo no seu quarto, não sei. E é um obstáculo muito bonito, mano. Muito bonito. É isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês me digam aí nos comentários o que você achou, de verdade, desse obstáculo aqui. Se você compraria ou não. Quero saber. Eu tenho que saber disso. Deixa o like aí embaixo se você não deixou, né? Porque já deve ter deixado. Impossível se não ter deixado. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que isso é muito importante. A gente posta vários vídeos diferentes aqui. Fingerboard é só um quadro aqui do canal, que tem uma vez por mês. Todo mês tem vídeo fingerboard aqui patrocitado pela Inove. Então passa lá no site dos caras também. Tá na descrição. Não esquece também de compartilhar aí. Manda pros seus amigos, pros seus pais. Fala aí pra seus pais te darem de Natal, sei lá. Natal tá longe, né? Porque é aniversário adiantado. Não sei quando é que é esse aniversário. Não esquece também de ir na descrição que tá o site da Inove. É só você clicar lá e já vai pro site. Temos os cupons aí de caneca. É isso. Obrigado pela visualização de vocês. Valeu. E é nóis. Uh. Vai, chega. Vai, dá o zoom. Haha.